Deus te ama infinitamente. E sabe que se só restasse você aqui no mundo, Ele te amaria com a mesma intensidade? Pois é, ou seja, Deus te ama já infinitamente hoje. Não tem um amor dividido com outras pessoas, mas é um amor pleno. E o amor de Deus já deve ser o suficiente, o bastante, para alegrar o nosso dia. Basta que nós sintamos este amor. Só o amor de Deus nos basta. Então, que você possa hoje acolher este amor, viver aí no seu dia a dia e corresponder com a sua vida, com as suas atitudes, este grande amor de Deus por você. Então, vamos acompanhar o vídeo com muita atenção. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Eu te convido a curtir este vídeo, clicar no joinha, deixar o seu comentário, o seu amém. E aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho e em todas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua interação aqui conosco. E vamos então agora ouvir o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura, a leitura do livro dos Números, capítulo 20, versículos de 1 a 13. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão e levantando-se em Motim, disseram, Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor, para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais. Porque nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras, e além disso, não tem água para beber. Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra e a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo, Toma tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a pedra e ela dará água. Quando fizeres sair a água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo e Moisés lhes disse, Ouvi rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu duas vezes a rocha com a vara e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, Visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor e Ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 94. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Você gostou desta reflexão? Então, eu peço a sua ajuda curtindo o vídeo, comentando, deixando o seu amém, seus pedidos de oração. Estamos diariamente rezando por você, que é que acompanha o canal, que coloca os seus pedidos, as suas intenções. E na tela, clicando aqui no logo do canal Parábolas de Fé, você se inscreve e ativa o sininho. Você que já é um inscrito, o nosso muito obrigado. E deixe também aqui no final do vídeo, mais uma sugestão aqui na tela, mais um vídeo para você clicar e acompanhar aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!